É o gen, é o gen Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quatro, vira bunda pra mim Então fica de quatro, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o gen, é o gen, é o gen É o gen, é o gen Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quatro, vira bunda pra mim Então fica de quatro, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o gen, é o gen É o gen, é o gen É o gen